O que que foi isso, amor? Você ouviu? Ouvi. Parece que aqui é alguma coisa. Pois é, o que que foi? Foi lá embaixo. Não dá pra ver nada daqui de cima. O que que você acha que foi? Não sei, sabe qual é o problema? É difícil ter esse barulho de madrugada. Pois é, estranho. Eu acho que foi lá no porão. Aqui embaixo? Eu acho que foi no porão, é. Acho que foi no porão aqui embaixo. Não, amor, a gente vai ter que ir lá. Não tem jeito, a gente vai ter que ir lá. Amor, a gente tem que ir lá. Não dá pra gente ignorar esse barulho. O que que você acha que é? Não sei, o problema é que foi muito alto. Foi, mas lá embaixo não fica ninguém. Lá embaixo fica vazio. Ninguém vai no porão direito. Tem certeza que você quer ir lá ver? Amor, a gente tem que ir. A gente ouve um barulho e você não tá curiosa pra saber o que que é? Curiosa? Eu tô, mas tá tudo escuro lá embaixo. Não tem uma luz. Tá, mas eu tenho uma lanterna. A gente pode descer lá com a lanterna e ver se encontra o que que fez esse barulhão. O que que deixou cair. Ai, meu Deus. Você tem quantas lanternas? O pior é que eu tenho só uma. Eu fico com a lanterna mostrando pra câmera e a gente põe o flash no nosso rosto pra iluminar a gente. O que 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 você acha? Viu? Qualquer coisa eu leve no celular que a gente tem mais uma luz, né? Isso. Vamos lá, então. Ai, não sei. Vamos só pegar a lanterna. Tá. Deixa eu pegar aqui, ó. Essa lanterna, deixa eu ver se funciona. Funciona. Tá funcionando. Tá funcionando, amor. Ela é bem forte. Eu acho que vai dar. Tô vendo, né? Então você tá preparada, amor? Vamos descer? A lanterna tá aqui. Vamos lá? Ai, não sei. Como assim? Não sabe? O que que você acha? A gente tem que ir. Vamos lá? Vamos, vou colocar o seu sapato. Tá, gente. Eu vou gravar pra vocês porque o que que acontece? A gente acabou de ouvir um barulho estranho no porão da minha casa. São mais ou menos duas e pouca, três horas da manhã. Enfim, a gente tá curioso pra saber o que que é e a gente vai descer pra ver se a gente descobre o que que é. Eu vou gravar tudo pra vocês verem. Ela já tá calçando o sapato aqui, ó. Calça mesmo, porque vai precisar. Lá, tipo assim, o chão é pedra e terra. Galera, chegamos aqui embaixo. Não me deixa sozinha, não. Tá bem, meu bem, bem. Peraí que tá ventando muito. Aqui não tem ninguém, mas o barulho foi lá no porão. Tá com a lanterna aí? Tô. Preparada? Não. Não é mesmo deixar isso, não eu vou subir. Eu sei que tá um pouquinho de medo da mão, mas a gente tem que ir lá. Preparada? Vamos, vamos logo. Tá, galera, a gente tem que abrir essa porta pra ir lá no porão, não tem nem maçaneta, olha. Tá, liguei a lanterna. Vamos lá. Deixa eu só ver se não tem alguma coisa de nada aqui. Vem, amor. Pode vir. Fecha a porta. Tá. Aqui começa. Aqui pode ficar tranquilo, porque aqui acho que não tem nem como ter nada, porque aqui é só... Ah, é entulho. Coisa do pessoal do prédio mesmo, tá vendo? Tem um negócio de criança ali, ó. É verdade, é velotrol. Acho que é nosso de quando eu era criança. Mas vamos continuar, porque o barulho não veio daqui, o barulho veio lá do porão lá de baixo. Vamos ver, vem. Vamos continuar aqui. Ai, meu Deus. O porão tá aqui. Essa é a escada do porão. Ai, eu tô com medo. Aqui do lado é um buraco que tem bastante entulho, tá vendo? É dentro da parede, ó. Ele é bem fundo, né? Não dá pra ver o final direito. Ele é bem fundo. Tá, mas enfim. Não é aqui também. Vamos continuar. Vamos lá pra baixo. Vem, meu bem. Vamos lá. Ai. A escada faz muito barulho. Calma, deixa eu ver daqui. Meu Deus, não dá pra ver nada. Tem algumas coisas lá pro fundo, mas não dá pra ver quase nada. Vem, meu bem. Calma, fica comigo. Fica comigo. Não solta. Chegamos. Aqui é o final. Conseguiu descer? Consegui. Meu Deus. Olha isso. Parece resto de obra, tá vendo? Eu acho que aqui era pra ter alguma coisa construída, só que não terminaram. E aí tem resto de obra aqui agora. Tá cheio de coisa ali, olha. Meu Deus, tem um monte de coisa. Vamos lá ver. Pode ter sido dali que veio o barulho. Olha isso. Tem um monte de, sei lá, material de construção. Tem umas lâmpadas aqui, mas elas nem devem funcionar. Olha isso. Acho que aqui não foi nada. Vamos pra lá agora, ver se o barulho foi de lá. Amor, o que é isso aqui? Parece resto de imóvel. Você ouviu um barulho? Ouvi. Mas aqui é um canto, aqui não tem nada. Tem alguma coisa ali, ó. Não, mas não tem nada. Tem um buraco. O que é isso? Buraco no chão? Cuidado, você tá pisando, olha. Tá cheio de... Buraquinho no chão, né? É. Isso é o quê? Roupa? Ah, não. Não, não sei. Mas eu não vou lá, não. Naquele buraco, não. Você tem coragem lá? Você vai? Amor, cuidado, hein. Tá vendo alguma coisa? Parece que não tem fim. Não tem fim? Não. Como assim? Não dá pra ver o chão. Sério? Sério. Vamos sair daqui. Tá cheio de buraco aqui. Ah, então sai, sai daí, sai daí. Calma, amor, amor. O que é isso? Olha um monte de coisa velha. Tudo isso pode ter feito barulho. Olha isso, isso aqui parece que é alguma coisa de restaurante, ó. Pode ser até dos meus pais, sabia? Meus pais tinham um restaurante. Sério? Sério, mas tá muito estranho. Olha essa garrafa caída. Será que não foi ela que a gente escutou caindo? Não sei, mas caiu de noite. Ai, tá muito escuro aqui. Imagina a gente passando a noite nesse porão. Não, não vem. Você tem coragem não? Não. Amor, vou passar a noite no porão. Você tá doido, eu tô morrendo de medo, eu quero subir já. Galera, deixa bastante like. Porque se tiver bastante like, eu vou tentar passar a noite nesse porão. Eu vou acampar aqui nesse porão. Deixa, você vem comigo, amor? Eu não. Amor, se o pessoal der bastante like, vem comigo, por favor, pra eu não vir sozinho. Vem. Isso. Mas a noite toda? A noite toda? Tá. Fechou? Tá, mas vamos explorar mais, porque pode ter muita coisa aqui ainda. Olha isso, amor. O que é aquilo ali? Isso aqui parece ser resto de construção também, tá vendo? O que é aquele buraco? Outro buraco? Ah, ali eu já não sei, amor. Ali parece cães. Não faço ideia. Tem uma porta ali. Tem uma porta. Que porta é aquela? Amor. Não, não me deixa. Que porta é aquela, amor? Amor, espera, não me deixa pra trás, não. Vem, vem, fica comigo, fica comigo. Gente, o que que é isso? Olha, é uma porta. É uma mesa de criança. É uma mesa de criança? É. Meu Deus. Ai, amor, eu não vou entrar aí, não. Eu não tenho coragem de entrar aí, não. Ai, eu tô com muito medo. Espera, vamos sair, vem pra cá. Olha essa porta, amor. O que? Você ouviu alguma coisa? Eu ouvi de lá, amor. Nossa, deixa essa porta. Eu não vou abrir ela, não. É aqui, né? Ai, meu Deus. Será que tinha alguma coisa lá dentro? Não sei. Eu bati? Por que você bateu? Não sei, mas eu acho que não era lá de dentro o barulho, não. Tem uma coisa ali em cima, uma passagem. Você consegue pular lá? Não. Eu também não consigo, não. Deixa, vem, vamos ver outras coisas. É, meu bem. Eu acho que a gente vai ter que vir aqui durante o dia. É melhor, né? Porque não dá pra ver nada direito e... Eu não sei o que que fez esse barulho, eu quero muito saber. Não tem nada, tipo assim, só tem coisa velha, coisa... Que não é mais usada, sabe? Não tem nada que tenha caído. A não ser aquela garrafa que tava ali no chão. Mas eu não acho que foi ela que caiu e fez aquele barulho alto. O que que fez? Alguma coisa. Tem que ter jogado ela no chão. Eu não sei. Às vezes nem foi ela. Às vezes foi alguma outra coisa. Ai, amor. Vamos embora, por favor. Vamos embora? É que tá muito escuro. É, né? Gente, acabamos de chegar. Não vimos nada lá embaixo. Ainda bem. Não vimos se foi algum animal. O que que foi que fez aquele barulho. Mas deixamos uma promessa aí com vocês. Se esse vídeo bater bastante like, eu e ela vamos passar a noite no porão. Vamos continuar vendo o filme agora? Ah, não. Só se for um desenho animado agora. Por isso que eu ia ser que eu fui lá no porão. Tá. A gente foi um desenho animado agora. Gente, então é isso. Deixa o like. Se inscreve no canal se você não for inscrito. É nóis. Um beijo. Amo vocês.